Abertura do evento Códices Mexicanos, imagens, escritura e debate. Para receber as autoridades que comporão a mesa diretoras, convidamos a anfitriã, a professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Para a composição da mesa, convidamos o professor doutor Varram Agopiã, vice-reitor da Universidade de São Paulo, neste ato representando o professor doutor Marco Antônio Zago, magnífico reitor. A embaixadora Beatriz Paredes, embaixadora do México no período de 2013 a 2017, professora catedrática da Cátedra José Bonifácio. Senhora Margarita Pérez Vila-Senhor, Consul Geral do México em São Paulo. Professor doutor Pedro Dallari, diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. O professor Gerson Damiani, secretário-geral do Centro Ibero-Americano da USP. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao cerimonial. Sr. Oliveiro Torres Serrano, consul-geral da Colômbia em São Paulo. Sr. Daniel Reis Arroyo, presidente da Câmara Mexicana. Professor doutor José Antônio Vizentim, superintendente de Prevenção e Proteção Universitária e diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia da USP. Professor doutor Valdir Antônio Jorge, diretor da Faculdade de Odontologia da USP e diretor superintendente do Hospital Universitário. Professora doutora Maria Amélia de Campos Oliveira, diretora da Escola de Enfermagem da USP. Professor doutor Jackson Sione Bittencourt, diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Ao decorrer desta cerimônia, demais autoridades serão citadas. Ouviremos agora as palavras de boas-vindas da professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Muito boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, dar boas-vindas a todos os presentes. Quando a embaixadora Beatriz Paredes, minha querida amiga, procurou-me na diretoria da faculdade, acho que há menos de um mês, e propôs que fizéssemos um evento no qual fosse possível expor o lindo material facsimilar que ela portava sobre os códices produzidos pelos povos indígenas da Mesoamérica nos períodos pré-colombianos e coloniais, aqueci prontamente. Naturalmente, havia imensa ousadia na minha concordância, pois aceitei, até propus, conceber um evento em tempo inimaginável. A minha aceitação brotou de um impulso instantâneo, e mesmo espontâneo, como se eu não avaliasse objetivamente os riscos de tal compromisso. do tempo exíguo para a sua realização. Creio, na verdade, que o meu ato, como quase tudo na vida, não era casual, pois ele nascia das nossas afinidades, minha e de Beatriz, percebidas já no nosso primeiro contato, uma espécie de parentesco derivado de valores comuns, de um sentido partilhado de vida, inclusive o do gosto pelo risco. O reconhecimento de que viver é muito perigoso, e que a vida quer da gente é coragem, como assinala o nosso escritor maior. No entanto, como toda ousadia, deve ser acompanhada do tempo da ponderação. A minha ponderação ancorava-se nas minhas relações de proximidade com o consulado do México, cultivadas ao longo de mais de meia década, bem como da certeza da qualidade de toda a equipe da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e dos dons artísticos de Abílio Tavares. Toda ousadia, sobretudo no terreno da vida universitária, não deve prescindir de alguma meditação avaliadora. Este evento, códices mexicanos, imagens, escritura e debate, que, como bem sublinhou dois professores, professor Eduardo Natalino dos Santos e Pedro Paulo Salles, são expostos pela primeira vez no Brasil, revelando a beleza dessas narrativas, cuja força das imagens tornam as palavras acessórias, desnecessárias e até ruidosas. Suplementarmente, tenho o condão de aproximar e reforçar as relações entre a Faculdade de Filosofia e a Universidade de São Paulo das instituições mexicanas. vivemos um mundo tão desconcertante, tão desnorteador, que nos obriga, até mais do que no passado, a reviver as raízes comuns das sociedades ibero-americanas. A nossa América, com os nossos laços culturais, políticos, econômicos, identitários e acadêmicos. A faculdade tem muito a agradecer a Beatriz Paredes, aos seus colaboradores, à Cátedra José Bonifácio, pois o seu gesto nos permitiu aprofundar e viver esse momento marcante da aproximação da aproximação que ilumina nossos caminhos comuns, os nossos labirintos. Do labirinto da Sertão, do mexicano, Otávio Paz, e da secura da terra fantasmagórica de Juan Rulfo, ao Sertão Brasileiro de Guimarães Rosa, lugar de pastos que carecem de freixos. É travessia, é pura travessia, é a nossa travessia em comum. Muito obrigada a todos. registramos também a presença da professora doutora Maria Amélia Campos Oliveira, diretora da Escola de Enfermagem da USP, da professora doutora Belmira Amélia de Barros Oliveira Bueno, diretora da Faculdade de Educação, do professor doutor Nogueira Martins, diretor do Instituto de Física da USP, da professora doutora Primavera Borelli Garcia, diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, da professora doutora Sandra Margarida Nitrine, diretora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, professor doutor Andres Antunes, vice-diretor do Instituto de Psicologia neste ato representando a diretoria e a senhora Sônia Maria de Araújo Sintra, pesquisadora da Cátedra José Bonifácio representando a Academia Jundiaense de Letras. Ouviremos agora as palavras do professor doutor Pedro Dallari, diretor do Instituto de Relações Internacionais da USP. Muito boa noite a todas e todos. Professor Varram, professora Maria Arminda, nossa consul Margarita, Pérez, caro Gerson, querida catedrática, serei breve até para que a gente possa degustar depois o debate sobre a parte substantiva dos códices, mas apenas para, na qualidade, diretor do Instituto de Relações Internacionais, que abriga e coordena a Cátedra José Bonifácio e dizer da nossa satisfação, professora Maria Arminda, por este evento. A Cátedra José Bonifácio foi criada já há cinco anos. Todo ano, ela recebe na Universidade de São Paulo uma grande e ilustre personalidade da Iberoamérica que, por um ano, dirige atividades de pesquisa sobre um tema que escolheu. No primeiro ano, em 2013, tivemos o ex-presidente do Chiri Ricardo Lagos, em 2014, o ex-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento e chanceler do Uruguai Henrique Iglesias, em 2015, foi a vez da querida escritora Nery da Pinhon, presidente da Academia Brasileira de Letras. No ano passado, o ex-premier espanhol Felipe Gonzalez esteve conosco e, neste ano, estamos tendo a maravilhosa experiência de estar com Beatriz Paredes, que é uma personalidade gigantesca da nossa Iberoamérica. Eu que acompanho sua trajetória há muitos anos, nas reuniões que mantivemos na Secretaria-Geral Iberoamericana em Madrid e em outros lugares e, com muito gosto, pude estar na reunião em que se decidiu convidar a Beatriz Paredes, em que estavam presentes vários dos antigos catedráticos, porque a escolha do catedrático é feita com o apoio dos antigos catedráticos, para que haja uma continuidade e a presença de Beatriz Paredes entre nós é muito honrosa. A cátedra desenvolve várias atividades. O eixo dela é a organização em torno do catedrático ou da catedrática de um grupo de pesquisa que é formado por estudantes de pós-graduação dos mais diferentes programas da Universidade de São Paulo, há um edital aberto que todos podem participar, desde que, evidentemente, as pesquisas tenham afinidade com o tema escolhido pela catedrática. E a catedrática escolheu como tema, um pouco por influência nossa, de Henrique Iglesias, o tema dos povos nativos da América, a história e a atualidade, os povos nativos da América Latina. E abriu-se o edital e o catedrático ou catedrática, no caso, então, neste ano, Beatriz, coordena um grupo de cerca de 50 pesquisadores. Acho que, este ano, estamos com uma variedade de mais de 15 programas de pós-graduação que pesquisam mais aprofundadamente o tema sobre orientação da catedrática e encontros periódicos que se realizam aqui na Universidade de São Paulo. Ao final do período de um ano, a catedrática tem que lançar um livro que contempla os trabalhos feitos por parte desses pesquisadores e também por professores do Brasil e do exterior convidados pelo titular da catedra. Assim se deu com os quatro catedráticos. Nós temos já quatro volumes em edições primorosas da editora da Universidade de São Paulo que expressam esse trabalho. E assim será. em março do ano que vem nós já sabemos que Beatriz Paredes estará lançando o livro quando se dará o encerramento do seu período e a posse do novo catedrático numa cerimônia que já se incorporou aos eventos tradicionais da Universidade de São Paulo. E no segundo semestre do ano que vem esse livro coordenado por Beatriz Paredes é a base para um curso de pós-graduação que nós damos no Instituto de Relações Internacionais. Portanto, se cria a partir da presença da catedrática toda uma dinâmica de atividades que vão se refletir através do livro para toda a coletividade, através do grupo de pesquisa para os pesquisadores e a qualidade da sua atividade de pesquisa e para a universidade de maneira geral na medida em que nas vindas da catedrática a São Paulo sempre há atividades que são feitas com as unidades da universidade. O IRI é muito pequeno, o IRI tem clareza das suas limitações, portanto, os eventos com os catedráticos são sempre feitos em parceria com as outras unidades da USP. Então, por exemplo, Henrique Iglesias teve uma atuação muito importante quando esteve aqui se deslocando a Ribeirão Preto, onde inclusive inaugurou os cursos de pós-graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto que dão grande ênfase ao estudo sobre integração e direito da integração. Com Felipe Gonzalez no ano passado fizemos uma atividade muito importante na EACH, na USP Leste, que acaba ficando meio esquecida da universidade, mas nós tivemos a preocupação na cátedra de integrar as atividades da cátedra com a dinâmica daquela unidade que é tão importante do ponto de vista pedagógico, mas também social para a Universidade de São Paulo. E o fato, professora Maria Irminda, de que a Faculdade de Filosofia abriga essa parceria da cátedra neste ano com o lançamento da estrutura e lançamento da exposição sobre os códices faz todo sentido para nós. Esta é a ideia. A ideia é que a cátedra seja transversal, que ela dialogue com pesquisadores de diferentes programas, com unidades da Universidade de São Paulo. Ela é uma cátedra, inclusive, da Universidade de São Paulo. O Instituto de Relações Internacionais é apenas o administrador da cátedra, porque a cátedra foi instituída por ato do Magnífico Reitor. E esta é a ideia que nós temos, é isso que nós procuramos fazer. Eu peço desculpas até por fazer essa longa introdução, falei que ia falar pouco, mas é porque eu acho como projeto, um projeto muito interessante, algo que faz falta na universidade. Eu que venho, então, da Faculdade de Direito, onde nós sempre nos referimos aqui como a USP, você vai para a USP, é ir para a cidade universitária, está certo? É como se nós não fizéssemos parte da Universidade de São Paulo. Então, essa possibilidade de nós integrarmos mais as unidades da USP, fazendo da multidisciplinaridade realmente algo real, algo que seja efetivo, é isso que a Cátedra se propõe, integrando, de um lado, áreas diferentes, unidades diferentes e, de outro lado, integrando aquele conhecimento que se adquire por instrução, como falava o Robson, aqui na universidade, com aquele conhecimento que a gente adquire por absorção, convivendo com personalidades do que late de Beatriz Paredes. isso para os nossos jovens é insuperável, ou seja, a experiência concreta de estar vivendo com uma grande personalidade, estar ouvindo, estar dialogando, é algo que não tem preço. E o fato de que a Universidade de São Paulo possa propiciar isso com a ajuda dos catedráticos, com a ajuda dos dirigentes das unidades que têm colaborado com a Cátedra, para nós é muito importante. portanto, agradeço especialmente à Universidade de Filosofia, professora Maria Arminda, por esse empenho e essa efetividade no trabalho, no apoio ao trabalho de Beatriz Paredes, a quem sempre agradeço, porque realmente tem se dedicado à Cátedra de uma maneira e com uma intensidade, haja visto esse evento que nós estamos inaugurando no dia de hoje, que é algo realmente e nós não tivemos ainda nenhuma experiência como esta na Cátedra e a cada catedrático ou catedrática nós acrescentamos novidades, no caso de Felipe González, por exemplo, pela primeira vez nós conseguimos que uma parte dos textos da coletânea da Cátedra fosse publicado também na Espanha por uma editora espanhola. A cada catedrático ou catedrática nós vamos agregando novas conquistas dentro do processo, inclusive de internacionalização da Universidade de São Paulo. Então, muito obrigado a todos e especialmente meu agradecimento à Faculdade de Filosofia. Neste momento fará o uso da palavra a senhora Margarita Pérez Vila Senior, Consul-Geral do México em São Paulo. Boa noite. Boa noite. Sim? O nome é do governo do México, do Consulado Geral do México em São Paulo. É para mim um privilégio participar da cerimônia da inauguração da exposição Códices Mexicanos, Imagens, Escrituras e debate organizado por a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, junto com a Cátedra José Bonifácio da URSS, através de sua titular, a embaixadora Beatriz Paredes, responsável dessa maravilhosa coleção que agora é inaugurada. agradeço. Agradeço muito este grande evento, do território. o Códice que hoje leva seu nome como elemento mais importante entre todos os documentos pelos quais já passaram seus olhos durante sua vida, o chamado Códice do Divino, no qual demonstra o homem buscando respostas para seu futuro. Para esta exposição, estão reunidos Códices, cada um representativo de uma cultura, de uma identidade, de uma relação como os dioses e com seu entorno, e com sua lindade. Esta exposição é uma grande oportunidade para compreender melhor a cultura e as raízes hispânicas do México. Conocer-las nos permite darnos conta de que, desde a antiguidade, homens e mulheres compartilham muitas das mesmas dúvidas, os mesmos sonos, as mesmas esperanças que nós na atualidade. Ele nos torna irmãos, como mexicanos, como brasileiros, e, sobre todo, como seres humanos. Muito obrigada. Registramos também a presença do professor doutor Gilberto Xavier, diretor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e da professora doutora Vânia Carvalho, vice-diretora do Museu Paulista. Ouviremos agora, neste momento, as palavras da embaixadora Beatriz Paredes, embaixadora do México no Brasil no período de 2013 a 2017 e professora catedrática da Cátedra José Bonifácio. Boa noite. Eu vou falar em espanhol, porque estou na facultade da história e das letras. Imaginem se falo em português. Ruim, muito ruim. Então, por favor, eu solicito sua compreensão para falar em espanhol. senhor vice-diretor, muitas graças, Bahana Agopián por sua presença e saludos ao rector Sago. Muito querida professora, doutora Maria Arminda Arruda, directora da Faculdade de Filosofía e Letras e Ciencias Humanas. Professor Pedro Daliari, minha autoridade aqui na USP. Estimados amigos, professores, diretores de as distintas facultades de os institutos da Universidade de São Paulo que se encontran entre nós. A todo o equipo do consulado que encabeça a licenciada Margarita Pérez Villaseñor, agradecimento por toda sua colaboración para este evento e sua entusiasmo. A senhora representante da Agencia de Negocios de México, licenciada de Belín Rodríguez, señor presidente de la Cámara Empresarial Mexicana, amigos de México, amigos de Brasil. Señoras y señores. Necesito que el señor vicerrector me dé un pellizco, porque este es un sueño. Para mí esta inauguración concretiza un sueño. Yo nací en una región que tiene su códice, porque soy originaria de un pueblo prehispánico y viví en otra región que tiene su códice, porque viví toda mi infancia en otro pueblo prehispánico de dos etnias distintas. Uno de los códices está aquí, es el códice de Guamantla, que es en donde viví. Otro de los códices no está aquí, que es el códice de Tlaxcala, que es un códice muy importante para la historia de México, que es en donde nací. De hecho, yo nací en el sitio donde se hizo el códice. Cuando era pequeña, cuando era menina, muy chiquita, nosotros los niños de allí nos íbamos a jugar no al mar como hacen los niños de Río de Janeiro, no junto al río como hacen los niños de Sao Paulo o como hacían hace tiempo, sino nos íbamos a jugar a unas cuevas subterráneas que llegaban a una zona arqueológica y sin saber que estaba prohibido tomábamos piedritas de la zona arqueológica. Y para mí que en la universidad más importante de América Latina, en el centro de pensamiento y creación humanística de esa universidad, en la ciudad más moderna a la vanguardia del modernismo de América del Sur, un grupo de distinguidos catedráticos y de alumnos se asomen a esa realidad del México prehispánico, constituye una enorme emoción. Lo que estoy es emocionada porque solo por la decisión y la generosidad de una mujer a la que admiro, la profesora María Arminda, por el trabajo muy eficaz del equipo de la facultad y la habilidad logística de Avilio, pudo llevarse a cabo esta exposición tan rápido como ella dijo, pero por algo que es mucho más importante. Yo me inspiré para realizar esta exposición por un trabajo que hizo Natalino y quiero expresar mi mayor reconocimiento al profesor Eduardo Natalino y al profesor Pedro Pablo González. Quiero felicitar a la USPI por decidir que exista un centro de investigación sobre América precolombina, Mesoamérica y el mundo inca. Eso es esencial en Brasil. Brasil es la parte magnífica de América Latina, pero necesitamos que lo recuerden todos los días. es muy importante estrechar nuestros vínculos. Yo soy filobrasileña, excesivamente filobrasileña. Cuando me hicieron el honor de nombrarme embajadora de México en Brasil, yo le dije a la canciller sólo hay un problema que que gustó mucho de Brasil. De repente voy a estar torciendo mucho por los brasileiros. No, confiamos, confiamos en vos y he tratado de comprender a Brasil. He tratado después voy a pedir inscribirme como alumna aquí para venir a tomar algunas clases de historia brasileña. He tratado de entender cómo logramos acrecentar nuestros vínculos y llegué a la conclusión de que es a través del mundo académico, es a través del mayor acercamiento entre nuestras universidades, es a través del mayor intercambio de docentes y de profesores. Por eso cuando recibí el enorme honor de formar parte de la Cátedra José Bonifacio, honor que mucho agradezco a la universidad, inmediatamente dije que sí, porque quiero ser un puente entre el conocimiento mexicano y el conocimiento brasileño y esta exposición es el primer granito de arena con ese propósito, porque quiero ser un vínculo mayor entre la Universidad Nacional Autónoma de México, que es mi alma mater, de donde soy sociólogo, con esta gran universidad, la Universidad de Sao Paulo, pero sobre todo porque quiero que ustedes conozcan de la profunda admiración que tiene el pueblo mexicano por el pueblo brasileño y de lo importante que ha sido la influencia de pensadores brasileños, sobre todo en el área de ciencias sociales en mi país. Les decía que esto tiene que ver mucho con Natalino, porque Natalino hizo la traducción de un libro excepcional que está aquí afuera, que editó la Universidad de Santa Catarina, de un sabio mexicano que se llama Miguel León Tortilla. Ese libro se denomina Códices y gracias al esfuerzo de Natalino al traducir a nuestro sabio, Miguel León Portilla comunica de manera muy simple y accesible qué son los códices. Voy a decir algo muy sencillo. Los códices son un pedazo de nuestra piel, de la piel de América Latina. Los códices se hacían con cortezas de árbol y venimos ahora a enseñar escritos de cortezas de árbol al país de los grandes árboles, al país del Pau Brasil. Los códices además de llevar nuestra piel llevan nuestra alma y enseñan que el alma mesoamericana era un alma que se comunicaba con el cosmos. son las crónicas de nuestras guerras, de nuestros ascensos, de nuestras penorias, de nuestras derratas, pero sobre todo son la conciencia de que desde entonces el ser humano quería dejar grabada su memoria. Y aquí en la facultad de historia, aquí en la facultad de filosofía, en arqueología, en las letras, ustedes recuperan todos los días la memoria y creo que el mundo de hoy bien requiere recuperar la memoria para no caer en los terribles errores y horrares que otras épocas de nuestra historia han señalado a la especie humana. Yo quiero reiterar el agradecimiento a las instituciones que participan en esta exposición y decirles que escuchen la voz lejana de nuestros ancestros, así como nosotros escuchamos siempre la voz contemporánea de los brasileños que mucho tiene que decir y a pesar de los momentos oscuros que estamos viviendo en muchos lados del mundo, yo sí creo que tenemos esperanza. Muchas gracias. Para el cerramiento de esta ceremonia de abertura anunciamos las palabras del profesor Dr. Gopián, vice-reitor de la Universidad de São Paulo. Boa noche senhores y senhores quiero tranquilizarlos yo falo poco no se preocupen aquí es el oficio de no saber hablar sentado. Embaixadora Beatriz Paredes que hoy tenemos la honra de tener como catedrática de nuestra cátedra José Bonifácio a cátedra que como el profesor Pedro le dio una rápida explicación es una cátedra voltada a los estudos ibero-latinoamericanos mi amiga María Arminda de Nascimento Arruda directora de esta casa anfitriana ainda bien que María Arminda tiene coraje y ousadía y es con coraje y ousadía que nosotros conseguimos hacer estas bellas realizações gracias María Arminda en su nombre quiero cumprimentar toda a equipe de la Facultad de Filosofía toda la dedicación de los docentes y funcionarios de esta casa para que en menos de un mes pudieran tener esta magnífica exposición a consul general do México de São Paulo senhora Margarida Pérez é um prazer ter aqui muito obrigado pelo seu apoio meus amigos Pedro Dallari diretor do Instituto de Relações Internacionais e o Gerson Damiani secretario general do Centro Iberoamericano da USP muito obrigado pela colaboração que vocês estão dando para que eventos como este se torne realidade em nome do senhor Oliveiro Torres consul general da Colombo em São Paulo quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes em nome do senhor Daniel Reis presidente da Câmara Mexicana eu quero cumprimentar todas as organizações mexicanas todas as entidades mexicanas aqui presentes que estão nos apoiando continuamente nessas atividades de intercâmbio entre o Brasil e o México como a a nossa embaixadora falou nós estamos incentivando e aumentando o nosso intercâmbio com a Universidade Autônoma do México e a Universidade Autônoma do México e esperamos que os resultados em breve estejam concretos agradeço as autoridades da universidade aqui presentes então vou falar para em nome da professora Belmira diretor da faculdade de educação então cumprimento todos os meus colegas que colaboram nessa gestão o professor Pedro Dallari tomou cuidado de relatar um pouquinho a contribuição que a Cátedra José Bonifácio tem dado para essa integração com a América Latina principalmente e também com a Península Ibérica e apesar da Universidade de São Paulo ter núcleos e centros de pesquisa em assuntos latino-americanos apesar de termos até um programa de pós-graduação muito bem estabelecido em estudos latino-americanos apesar de participarmos da Cátedra Latino-Americana do Memorial da América Latina ativamente ainda o nosso conhecimento sobre nossos vizinhos é muito restrito a Cátedra José Bonifácio além de tudo aquilo que o professor Pedro Dallari falou tem contribuído de uma maneira decisiva para que a comunidade acadêmica e a sociedade paulista e brasileira tenham mais informações sobre essa esse continente gigantesco e maravilhoso que nós vivemos é talvez até lamentável que nós tenhamos demorado tanto para para manter iniciar esse relacionamento mais intenso tenhamos demorado tanto para compreender que muita coisa acontece e aconteceu no nosso continente talvez a nossa formação eurocentrada talvez a nossa formação cultural de uma colônia de uma metrópole europeia tenha dado essa venção mas eu acho que graças ao esforço dos nossos colegas muitos aqui presentes nós estamos conseguindo vencer essa etapa e essa vez nós temos essa alegria de contar com a nossa embaixadora Beatriz Paredes essa alegria de contar com essa figura maravilhosa que de fato está contribuindo para esse aumento desse intercâmbio em contato telefônico com a professora Maria Arminda ela estava até um pouco desapontada que quando se fala de códices mexicanos as pessoas estranham não compreendem e é verdade eu tenho certeza que nós brasileiros temos muito pouco conhecimento do que aconteceu do que ocorreu no nosso continente eu acho muito difícil para nós entendermos que enquanto o império romano estava sofrendo a sua decadência aqui no continente americano nós tínhamos outros impérios crescendo difícil saber que nós tínhamos nós tínhamos aqui no continente americano cidades tão grandes quanto Roma simultaneamente é realmente nós desconhecemos o continente americano e felizmente antes tarde do que nunca recomeçamos essa interação eu parabenizo a todos os organizadores em nome do professor Marco Antônio Zago eu quero agradecer a presença de todos aqui presentes dar as boas vindas aos nossos convidados e visitantes e dizer olha muito obrigado muito obrigado meus amigos da faculdade de filosofia muito obrigado aos amigos do IRI de nos ajudar a compreender melhor o nosso próprio continente eu tenho certeza que essa exposição vai contribuir para isso então meus caros amigos eu reforço as boas vindas a todos eu vamos desfrutar essa esse esse seminário que vai ser esse workshop vai ser agora iniciado e a maravilhosa exposição dos códices vamos dizer mesoamericanos já que são todos pré-colombianos muito obrigado boa noite agradecemos também o departamento de história e geografia biblioteca florestan fernandes que tem seu acervo de obras raras nove códices sendo que um deles está em exposição anunciamos o término deste evento e convidamos as autoridades para a mesa diretora que tomem assento na plateia para darmos prosseguimento na sequência teremos o debate códices mesoamericanos composição temas e seu estudo no Brasil gostaria de lembrar a todos também que no dia 26 de maio às 15h nesta sala será a homenagem Antônio Cândido o professor em sala de aula boa noite a todos a todas bom quero em primeiro lugar agradecer a comissão organizadora a professora Maria Armenda pelo convite de mediar esse debate sobre hipóteses mesoamericanos composições temas e seu estudo no Brasil e claro agradecer e cumprimentar todos os presentes e dizer que em nome do centro de estudos ameríndios da Universidade de São Paulo do qual faz parte também do meu colega Natal aqui presente queria mais uma vez cumprimentar pela ideia da professora Beatriz especialmente a todos os colegas mexicanos que nos trazem essa sabedoria do passado tão útil num momento tão difícil que os povos nos estão vivendo e que eu queria também deixar registrado porque quando se fala em povos nativos na América falamos de passado de presente e de futuro também e tenho certeza de que isso está condensado nesses códigos eu já vou passar a palavra da hora ao meu colega professor Eduardo Natalino dos Santos que é além de meu colega no sexto também professor do departamento de história e do centro que vai falar boa noite a todos bom é difícil não estar emocionado nessa situação de estar aqui diante de tantas autoridades mexicanas brasileiras universitárias diplomáticas para mim na verdade que estou trabalhando com essa temática há quase 20 anos de alguma maneira é muito é uma ocasião muito feliz de convergência de esforços que começaram bastante individuais ou éramos dois ou três pesquisadores que estávamos nos anos 2000 e começamos a estudar temas meso-americanos e andinos e fizemos isso aqui na Universidade de São Paulo na Faculdade de Filosofia no Museu de Arqueologia que sempre nos acolheu e fomos trabalhando como formiguinhas e fomos tendo a gratidão de encontrar pelo caminho pessoas como o ex-embaixador o ex-consul de São Paulo José Gerardo o Luiz Gerardo que aqui estava há pouco e depois a professora Beatriz Paredes no caminho fomos acolhidos no México por Miguel Leão Portilho e uma série de outras pessoas que se tornaram nossos interlocutores e nossos colaboradores nessas atividades nascentes no Brasil que como o Márcio mencionou tem uma conexão direta com a história dos povos ameríndios de maneira geral que é uma temática muito relevante no nosso país na verdade e é muito importante acho que estudá-la em conexão com a região andina com outras partes da América do Sul com a América Latina e então eu vejo essa ocasião como uma convergência de esforços muito interessante que está acontecendo aqui em nosso país que surpreende as vezes que surpreende as vezes os próprios mexicanos mas que nos recebem é uma surpresa muito feliz na verdade a que eles têm em nos acolher e antes de começar a falar dos códices eu vou tentar ser breve ao falar dos códices vamos ter três apresentações sobre os códices cada uma de mais ou menos 15 a 20 minutos então acho que tudo durará uma hora um pouco programado que temos para esse evento mas eu não poderia começar sem antes também então agradecer nominalmente a professora Maria Arminda que aqui está agradecer a faculdade de filosofia agradecer a consulesa mexicana que aqui está em São Paulo a Margarita Pérez a embaixadora Beatriz Paredes e também o José Gerardo que não está aqui presente porque enfim está em outro se tornou consul em outro país e não está aqui bom vamos começar a falar um pouco mais agora então aqui dos códices meso-americanos bom eu preparei uma espécie de introdução geral aos códices porque como a professora Beatriz Paredes mencionou é um tema bastante desconhecido penso eu pela maioria das pessoas no Brasil e ao mesmo tempo está se tornando mais conhecido por pesquisas que estão sendo feitas em nosso país no México Europa Estados Unidos ou seja há uma tradição de estudos dos códices que já é muito longa na verdade isso é um pouco novidade no Brasil mas a tradição de estudos ela é bastante longa então o que eu preparei na verdade é uma tentativa de trazer algum tipo de informações gerais introdutórias para que a gente possa olhar para essa exposição e pensar em algumas questões que aí serão colocadas a presença de um sistema de escritura que usa ao mesmo tempo escritura e imagem nós vamos ver um pouquinho disso é uma característica central na região da Mesoamérica é uma das características na verdade que define essa região cultural que abrange uma boa porção do que hoje é o México avança aqui também em direção a Belize Guatemala El Salvador e uma porção aqui mais do Oceano Pacífico da América Central colocando nessa região justamente como uma de suas características definidoras entre outra a presença de um sistema de escritura um sistema de escritura que empregava glifos portanto um repertório de glifos e sinais bastante convencionados com sentidos bastante estabelecidos glifos que poderiam ser ideogramas ou seja representar ideias e conceitos ou glifos que poderiam ser também fonéticos e isso aconteceu então na Mesoamérica desde um período muito remoto na verdade os mais antigos vestígios escritos da região mesoamericana ou naquela região que nós vimos no mapa eles datam de aproximadamente o ano 600 antes de Cristo e eles vão ser usados até o século 16 até o século 17 até o período colonial então estamos falando de uma tradição de escritura com pelo menos dois mil anos de duração o que é alguma coisa bastante rara na história mundial ou seja durante dois mil anos sistemas de escrituras aparentados foram empregados dentro dessa região que chamamos de Mesoamérica com em muitos casos os mesmos glifos isso aqui é uma estela zapoteca do ano 600 antes de Cristo que tem um glifo aqui chamado Olim que é o mesmo glifo que está no centro da famosa pedra do sol mexica produzida no século 15 ou seja dois mil anos separam esses registros que aí estão e esse sistema ele se espalhou na Mesoamérica a partir mais ou menos então dessa época do primeiro milênio antes de Cristo e ele foi empregado por várias culturas e povos além dos apotecas que também produziram então aí uma série de estelas ou seja os mais antigos vestígios desse sistema de escritura nos chegam até hoje por meio de um suporte que é mais durável que é a pedra na verdade nós não temos códices tão antigos mas nós temos os registros desse mesmo sistema de escritura nesses suportes mais duráveis como são a pedra e isso também se espalhou pela região dos maias pela famosa cultura maia que é uma das mais afamadas da Mesoamérica que justamente mantiveram o uso sistemático desse sistema de escritura que combina como eu mencionei glifos ideográficos e fonéticos no caso da escritura maia mais glifos fonéticos que ideográficos mas os dois estão presentes e que os separava de maneira bastante sistemática nessas colunas ou traves de glifos que vemos aqui e fazia alguma coisa que é bastante característica da Mesoamérica que é juntar o que seriam para nós os textos portanto que aqui estariam com imagens com iconografia é um sistema que portanto se caracteriza também por essa conjunção constante como a gente vai poder ver nos códices também entre glifos que estariam para nós mais vinculados a um sistema de escritura e iconografia numa vinculação que pode estar mais delimitada como entre os maias mas ela pode estar também bastante entremeada como no caso aqui de Tetiuacan por exemplo ela pode ter uma dimensão iconográfica digamos assim pictórica que de algum modo parece ocultar os glifos ou a escritura que aí está como é o caso aqui desses murais em Tetiuacan no centro do México essa relação entre portanto iconografia e escritura é uma marca característica desses sistemas de representação de histórias de cosmologias que nos chegaram então em pinturas murais nos chegaram nessas lápides ou estelas e nos chegaram também em suportes mais portáteis que são os códices que foram característicamente feitos mais no período clássico e pós clássico a partir da era cristã em diante digamos assim é que nós temos as mais antigas notícias da existência de códices é um sistema que portanto então para resumir ele vai chegar até os mexicas é um sistema que os espanhóis entrarão em contato e a partir desse contato com os espanhóis muitas vezes foi de destruição desses manuscritos mas também em alguns casos foi de tradução desses manuscritos e isso propiciou para a gente também uma série de chaves de entendimento do sistema escriturário pré-hispânico para o nosso sistema alfabético esses daqui são alguns monumentos mexicas portanto contemporâneo aos códices ou a muitos códices mexicas que ali vamos ver quase contemporâneos que apresentam justamente essa mesma combinação que nós já víamos lá nas estelas apotecas que precederam os mexicas em cerca de dois mil anos essa combinação entre ideogramas digamos assim entre glifos ideográficos que estão dispostos em conjunção com elementos mais iconográficos que são personagens que tendem mais a constituir uma cena e isso está em combinação com elementos mais relacionados ao que chamaríamos de sistema de escritura e isso portanto na Mesoamérica é alguma coisa que também ganhou a forma de livros digamos assim desses manuscritos que eram feitos como a professora Beatriz já mencionou de maneira bastante poética com peles de animais e também com cascas de árvores ou com outro tipo de papel feito de uma espécie de cactos chamado agave então basicamente esses eram os dois suportes principais desse formato portátil que comportava também essa escritura que se combinava com a iconografia e isso se constituiu na Mesoamérica como escolas e tradições de pensamento e escritura que faziam parte principalmente das elites dirigentes mesoamericanas estamos portanto diante aqui da produção de registros de livros que estavam também intimamente vinculados ao exercício do poder nas sociedades mesoamericanas bastante hierarquizadas então eram nesses ambientes caracteristicamente marcado aqui pelo controle das elites aonde sábios mais velhos ensinavam a pessoas mais novas a traduzir ou a transcrever falas em glifos e também ensinavam como nós podemos ver nesse lindo vaso maia aqui como que se pintavam esses livros aqui temos uma uma cena bastante interessante é uma espécie de autorreflexão de como esses códices eram lidos e produzidos com esse enfim velho sábio que aqui está que porta na sua mão aqui a pluma pincel o códice está aqui no chão aqui nós vemos as folhas dobradas desse códice e aqui estão as volutas que unem o seu discurso com os glifos que aqui estão que são números aqui com o códice que está aqui no piso e está sendo ensinado para esses mais jovens aprendizes que aqui estão esses livros então eles contavam com uma tradição muito especializada nessa confecção que estava entre os maias que estava entre mexicas entre mistecos e outros povos mesoamericanos eram chamados tlaquilos os responsáveis por essa escritura pintura eram os pintores escribas do mundo mesoamericano que estão retratados aqui nesse códice maia no códice madri aqui no códice mendoza no mesmo tipo de situação de ensino a aprendizagem que aqui está numa hierarquia que aqui é marcada não por ser uma pessoa mais velha e uma mais nova mas por esse estar aqui num assento cerimonial enquanto o outro não possuísse assento uma série portanto de ideogramas que vão se juntando e compondo essas obras que em geral tinham o formato de biombo o formato mais comum dos códices mesoamericanos no período pré-hispânico é esse formato de biombo ou de sanfona com páginas quadradas ou retangulares como é o caso aqui desse códice maia de um dos três códices maias que sobrou do período pré-hispânico na verdade do período pré-hispânico nós temos poucos exemplares desse material cerca de uma dúzia deles sobreviveram à conquista as fogueiras de livros que os missionários produziram porque logicamente que esse conteúdo que falava das concepções que esses povos tinham da vida da história foram considerados sim idolatria pelos missionários e muitos foram queimados no caso aí os próprios missionários também fizeram um trabalho depois de tentativa de entendimento de traduções é um movimento bastante ambíguo os dos missionários no período colonial aqui na Mesoamérica mas isso fica para uma outra ocasião então esse é um pouco digamos assim o sistema de escritura que está presente nesses códices é um pouco do formato e é um pouco a conexão que nós temos que fazer entre esses livros e outros registros escriturários eu queria rapidamente passar para apresentar para vocês alguns gêneros ou tipos de códices porque esses códices eles eram então eu falei que sobraram apenas 12 do período pré-hispânico mas eles eram absolutamente comuns no período pré-hispânico cada vila cada cidade tinha vários desses livros no período pré-hispânico e voltaram a fazê-los como bem mencionou a professora Beatriz no período colonial e nós temos aí na exposição réplicas de códices pré-hispânicos e coloniais que passaram também no período colonial a desempenhar funções políticas a registrar essa nova história do período colonial ou seja é um sistema de escritura então que vai sendo usado até pelo menos o século XVII avança um pouquinho além mas o forte até o século XVII então muitos desses cortes que eu vou mostrar para vocês agora são coloniais e alguns outros são pré-hispânicos e eu vou tentar rapidamente apresentar é como se fossem os tipos de temas ou de gêneros que compõem esses cortes como também um pouco na nossa literatura podemos falar de livros adivinhatórios de livros religiosos de livros de tributos de livros cosmológicos históricos os cortes mesoamericanos também possuíam esses gêneros ou tipos um dos mais importantes deles era o chamado tonalamatli ou livro da conta ou do relato dos dias e dos destinos eram livros empregados para registrar ciclos calendáricos de 260 dias divididos em geral em 20 trezenas e que eram mapeadas onde eram mapeadas as sortes desses dias cada conjunto aqui de dois quadretes desse são um dia e a esses dias que estão aqui nomeados um urubu dois movimentos três punhal de pedernal quatro chuva e assim sucessivamente aqui nós temos um conjunto de 13 dias uma trezena de dias portanto aos quais em conjunto está associado uma outra série de elementos há aqui toda uma espécie de mapeamento da carga desses dias das sortes dos elementos que portanto qualificavam cada um desses dias o tempo é aqui medido e contado não pelo simples exercício matemático mas por uma tentativa de qualificar esse tempo são dias propícios maléficos devemos empreender viagens é um bom dia para batizar a criança que nasceu é um bom dia para empreender a guerra e esse tipo de livro portanto era usado por especialistas que eram consultados e que faziam uso portanto desses livros para lançar os seus prognósticos mapeando portanto aqui em que dia estamos esse dia está conectado aqui elementos esse dia está conectado aqui deidades aqui regiões do mundo há toda uma série de elementos que daria para esse cara a carga de sorte desses dias que aí estavam esses estão os tonalamatlis que aí estão que aparecem em várias configurações trezenas de dias os 260 dias de uma vez como estão aqui no Códice Madri e no Códice Fejervar e Mayer e um outro tipo muito comum e muito importante de Códice eram os Códices chamados de Chiuamatli ou Códices Históricos os europeus traduziram isso como livro de Anais são Códices que tem na conta dos anos e não na conta dos dias na conta dos anos sazonais dos anos solares um elemento que funciona como ordenador de histórias que estavam aí então narradas ano a ano em muitos casos nessa conta de anos que no caso da Mesoamérica formava ciclos de 52 anos após os quais voltavam a se repetir os mesmos 52 anos que eram outros e os mesmos ao mesmo tempo esses são então chamados livros históricos nos quais estão registrados as histórias grupais em geral as histórias de cada grupo das suas migrações guerras, batalhas suas relações com seres sobre-humanos com animais com uma série de outros agentes históricos que para nós parecem estranhos mas que tornam essas histórias muito ricas e interessantes aí no caso isso é um Códice mexica que narra justamente a migração dos mexicas ou aztecas desde a sua pátria original em Astlan até a chegada na região do Vale do México onde depois eles irão fundar a cidade do México isso que está aqui nesses quadretes são justamente a conta dos anos um punhal de pedernal dois casas três coelhos quatro cana e aqui estão os eventos e lugares isso aqui são glifos de lugares que aqui estão são topônimos isso é um outro glifo de lugar que aqui está essas coisas que voam aqui sobre a cabeça das pessoas não são adereços de suas cabeças são os seus nomes são os glifos dos seus nomes que estão compostos como eu falei para vocês junto com elementos mais iconográficos ou cênicos que aqui estão como a captura desses mexicas pelos guerreiros de Culhuacan aqui está o nome do lugar aqui enfim isso então eu vou passar um pouquinho aqui para um outro tipo de cótice isso então foi feito pelos mexicas isso foi feito pelos mistecos depois os pesquisadores aqui do SEMA Ana Cristina e o Charles vão falar mais dos cótices mistecos mas são cótices portanto que tem um caráter bastante histórico cosmológico também mas sobretudo histórico genealógico digamos assim e um outro tipo de cótice para encerrarmos ou melhor um penúltimo tipo de cótice para encerrarmos são os mapas ou liensos coloniais são cótices que se ordenam principalmente por digamos assim uma organização de índole espacial são como se fossem mapas que contém narrados também além de lugares que aqui estão mencionados aqui eventos históricos quantidade de tributos datas e coisas que aí estão colocadas nessa disposição de caráter mais geográfico daí essa ideia de serem mapas e alguns deles são muito grandes são como telas de pano que tem dois metros por dois metros em alguns casos que são chamados liensos e que não temos muita tradução em português lençol seria uma palavra ou tela mas enfim porque lienço em português é muito pequeno aqui justamente é o contrário aqui o lienço de uamantla que a Beatriz mencionou é um pequeno é uma parte desse lenço ou fragmento aí e um outro um outro tipo de cótice um último tipo para encerrarmos são cótices muito complexos porque são cótices que narram cosmologias digamos assim que estabelecem cosmologias que estabelecem as concepções que os povos meso-americanos tinham de como surgiu o mundo os seres humanos os animais o que são os animais os homens como é que existiram no passado várias idades ou sóis anteriores ou seja há uma cosmologia aqui muito complexa conclamo a vocês para que leiam essas cosmologias que estão estudadas e há relatos também coloniais sobre elas como o Popovu como os análises de Qualtita na lenda de Los Soles há textos alfabéticos também que narram isso são cosmologias muito mais divertidas e muito mais interessantes penso eu do que o Gênesis da Bíblia mas isso é uma outra história elas são mais enfim há enganações trapaças agentes múltiplos não há um Deus único onisciente onipotente estragando a festa todo o tempo são coisas bem mais interessantes e isso está presente muito numa sessão do Códice Borja são os chamados Teu Amoxtli ou Teu Amatli que são esses livros sobre os deuses esses livros cosmológicos que também estão presentes aí na nossa exposição de réplicas já foi mencionado aqui e com isso eu vou encerrando aqui que portanto que nessa situação uma convergência de esforços muito feliz da Faculdade de Filosofia mas de um trabalho que ele vem já de duas décadas mais ou menos a própria Biblioteca da Faculdade de Filosofia ela já aqui alberga desde os anos 90 na verdade quando esses códices foram editados por ocasião do quinto centenário de descobrimento da América em 1992 a Fundo de Cultura Econômica do México ela doou para várias bibliotecas do mundo essas coleções de códices e nós temos aqui na nossa biblioteca Florestan Fernandes esses códices e também no Museu de Arqueologia e Etnologia estão aí esses outros códices e também no SEMA nós temos um acervo digital desses códices que logicamente nós não podemos disponibilizá-los online mas nós temos lá no site a lista desses códices que foram cedidos para nós como arquivos falei tanto que já cortaram o microfone não, ainda não que pesquisadores justamente que estiveram aqui nos colóquios do SEMA deixaram para a gente nós fomos então acumulando uma série desses códices digitalizados e temos lá ordenados e catalogados cerca de 90 desses códices porque no período pré-hispânico então temos 12 que sobraram mas no período colonial temos centenas ou mesmo milhares desses códices que foram feitos ao longo do século 16 e 17 e isso então no site do SEMA vocês podem ver quais códices nós temos lá e eu não poderia deixar de mencionar aqui ao final alguns pesquisadores que nesses quase 20 anos de atuação do SEMA tem colaborado com as nossas pesquisas seja nos recebendo no México nos Estados Unidos na Inglaterra ou seja vindo ao Brasil dar cursos nós tivemos aqui muitos cursos sobre a Mesoamérica sobre códices ao longo desses 15 e 20 anos de carreira entre eles o professor Gordon Brotherstone que aqui está com esse livro publicado pela Fundo de Cultura Econômica do México o professor Federico Navarrete Linares da Universidade Nacional Autônoma do México da UNAM o professor Michel Oudic também do México a professora Ana Dias Álvares que esteve aqui há pouco tempo dando um curso para a gente sobre esses códices adivinhatórios justamente e nesse último coloque o professor Manuel Herman que também é um especialista em códices mistecos e que em breve estará aqui dando um curso para a gente talvez em agosto então tudo isso é uma atividade que também logicamente irá continuar esses são apenas algumas pessoas entre várias outras que colaboraram com isso bom eu espero que essas palavras tenham sido uma espécie de chamariz digamos assim de conclamar vocês a olhar para esses códices a terem dúvidas são livros portanto manuscritos que podem nos parecer muito familiares de alguma maneira mas eles também nos falam de uma alteridade bastante diferente de uma alteridade que diz respeito aos povos ameríndios a populações portanto que são outras humanidades em termos de conceberem o universo de conceberem suas relações políticas seu modo de vida o que é para eles os animais as naturezas os deuses e que nós temos que fazer uma interlocução para conhecer esses modos de vida e eu acho que isso como já mencionou o colega Márcio aqui mas é necessário enfatizar é algo crucial de ser feito no Brasil não apenas em relação ao México em relação a todos os povos ameríndios num momento delicado em que vivemos de recuo de conquistas históricas dos povos indígenas do Brasil garantidas pela constituição de 88 e que estão sendo atacadas como todos nós sabemos pelo governo federal então é um momento bastante delicado eu espero que o interesse pelos códices meso-americanos ele não sirva para que nós lancemos um olhar de menos preso pelos povos indígenas do Brasil o que é muito comum muitas vezes nas aulas quando falamos da Mesoamérica e dos Andes os brasileiros ficam um pouco com algum tipo de síndrome de inveja de inferioridade pensando bom lá tinha escritura monumentalidade e aqui no Brasil não há esse tipo de coisa e isso pode levar ao equívoco de pensarmos os povos meso-americanos e andinos como mais avançados ou evoluídos que os brasileiros e nada mais longe da verdade do que isso cada sociedade humana é complexa em si a gente tem que justamente entender essa complexidade onde ela é depositada muitas vezes ela não está colocada em monumentalidade ela não está colocada em livros ela está colocada no corpo nas pinturas corporais ela está colocada em tradições orais em relações de parentesco em lugares que são um pouco mais estranhos para nós os livros são mais ou menos familiares mas na autoridade radical dos ameríndios do Brasil há tanta sabedoria há tanto conhecimento quanto na Mesoamérica ou nos Andes muito obrigado eu agradeço ao professor Eduardo Natalino dos Santos e bom passo a palavra para o professor Pedro Paulo Salles mas antes lembrando uma palavra de nossa colega Beatriz Paredes que falava da sabedoria e da beleza não pegar na base dele porque é aqui que transmite então o senhor segura isso no meio eu vou até falar em público olha só acabei de saber que todo o problema de som que tivemos é porque é preciso segurar aqui na parte de cima do microfone então com isso presta esse serviço de utilidade pública a todos que falaram depois de mim bom não enfim e que essa beleza essa sabedoria também possa iluminar bom enfim esse momento difícil que a gente está vivendo passo a palavra ah bom e você falou de chamariz bem vai ser um chamariz essa exposição também para o SEMA porque eu fico imaginando a fila de interessados que você vai ter que administrar a partir da próxima semana é isso claro bom então é assim que você vai pegar o microfone o Pedro você vai segurar aqui não falaram isso nem para o professor Pedro Dallari nem para a professora Beatriz enfim boa noite eu sou Pedro Paulo sou professor do departamento de música da escola de comunicações e artes e há tempos não fica venho mantendo contato com o SEMA e recentemente estou dividindo com o Eduardo Natalino a coordenação é a minha área é a música então isso de certa forma responde a uma questão importante que é a característica interdisciplinar do SEMA então eu venho me dedicando a pesquisar justamente isso aí as volutas de som bom eu vou ler um pouquinho e depois eu vou comentar as imagens que eu vou mostrar há milênios que o ser humano se aventura em tentativas de representar visualmente o som tornando visível o audível além da representação da fala por meio de escrituras linguísticas também buscava a representação dos sons inclusive de sons musicais processos mnemônicos de memória de memorização não gráficos também concorriam nessa busca da representação sonora usando por exemplo gestos objetos e outros elementos tridimensionais como os nós dos quipos andinos a invisibilidade e os aspectos não verbais do som impunham a estas tentativas um grande desafio só possível por meio da convenção de símbolos e signos nos quais concorrem metáforas analogias correlações arbitrárias e até a adaptação de signos alfabéticos as primeiras notações musicais do ocidente foram alfabéticas que levavam séculos para serem ordenadas em sistemas gráficos de representação em todos os continentes sistemas mnemônicos de armazenamento de dados sonoros foram e continuam sendo criados e desenvolvidos com diferentes propósitos e métodos como este pendrive que eu perdi agora há pouco nos códices meso-americanos dentre as intrigantes e belas representações visuais encontradas as que mais me chamaram atenção evidentemente foram as volutas de som como um músico eu fui cativado por elas e o fascínio que elas exerceram em mim perdura até hoje representações sonoras no continente americano ainda me eram desconhecidas e na ocasião de meu primeiro contato com as volutas eu estava justamente pesquisando notações musicais criadas por crianças em processos de educação musical também denominada vírgula de la palabra ou vírgula da palavra a voluta é usada tanto no sentido de representação do som quanto no sentido de glifo ideográfico ou fonético simbolizando a fala o canto e suas diferentes subcategorias em termos sintáticos em termos sintáticos as volutas podem operar de diferentes formas a depender do contexto e do corpo que emite o som representado na forma de uma voluta por meio de um processo de abstração e figuração do sonoro as volutas também são a presentificação do ausente e do inaudível ou do audível e do invisível como o som em geral os símbolos desse modo trazem aos olhos impressões sonoras ativadas pela relação entre os elementos plásticos visuais da voluta criadas pela tradição e pela arte dos escribas tracuílos que o Eduardo já mencionou e nossas representações sônicas nossas experiências sônicas próximas ou não do som referente original hoje dificilmente reconstituível os sentidos e qualidades investidos nas volutas devem ser lidos conjuntamente com outras imagens pertencentes a seu campo semântico e o contexto narrativo sua forma básica a forma básica da voluta constitui uma linha curva ascendente levando a circunvoluções como uma espiral eventualmente com ramificações como nesta imagem que nós vemos aí deste canto precioso da morte que tem três ramificados né três ramos há portanto um controle espacial desta fluidez característica do som mas também de sua natureza diáfana que o faz evanescer gradativamente até o silêncio a brevidade típica de uma vibração sonora daí a finitude de sua forma que fez com que as volutas fossem chamadas também de enunciados descritos por Bakhtin como circunscritos por silêncios e articulados em uma dinâmica dialógica a princípio as volutas são imagens que congelam o som no silêncio da visualidade entretanto devemos considerar que os códices provavelmente eram lidos em voz alta e que determinadas volutas talvez fossem sonorizadas durante a leitura como ocorre em grande número de narrativas mitológicas ameríndias em que das terras baixas inclusive em que ruídos sons da natureza vozes de seres sobrenaturais e mesmo cantos emitidos por personagens são entoados pelo narrador e eventualmente transcritos pela etnografia como transcrição sonora as ambiguidades da representação gráfica de sons são inevitáveis as formas das volutas e seus marcadores semânticos carregam a ambivalência que uma representação do som provoca no intérprete e a resistência dos sons em serem representados a arte do tranquilo em criá-las procura minimizar essa fricção mas ao mesmo tempo simplificar e sintetizar seu emprego ao mesmo tempo em que complexiza há uma economia das volutas ou seja nem todos os personagens aparecem com volutas diante de suas bocas quando estão falando ou cantando por exemplo mesmo que estejam em posição de fala em gestualidade de diálogo de canto ou de ordem ou qual seja o movimento ligado a uma fala nesse sentido as volutas podem ser entendidas tanto como glifos ideográficos como glifos fonéticos e também imagens do som como veremos agora em toda a sua variedade morfológica e semiológica bocas abertas são uma constante na arte escultórica da Mesoamérica dando-nos uma ideia da importância da oralidade de sua representação e mais do que isso da vocalidade para as culturas desse território bocas abertas também se vinculam a cavernas e estas por sua vez são consideradas como mandíbulas mandíbulas monstruosas do grande cipáctele que representa a boca da terra e a passagem entre o mundo terreno e o inframundo de uma dessas bocas caverno em Tchalkatzingo que é esta imagem à esquerda no alto saem volutas possivelmente de som expressando a voz da terra ou do inframundo é uma boca e ao mesmo tempo é uma caverna ela tem olhos não tem aquele laserzinho por aí para a gente dá para sinalizar ah é sinalizar aqui está aqui está o olho deste monstro aqui a boca e as volutas saindo bem as volutas de fala que normalmente se chamam volutas de habla ou vírgula de la palabra tem diferentes representações dos códices mais variados aí um código colonial florentino mostrando duas situações de fala e de diálogo aí as volutas nesse caso representam falas específicas em tom azul mostrando pessoas de uma elite e que tem um sentido de um uma voluta que lhe dá uma posição hierárquica superior aquele que fala que tem a voluta azul diante da sua boca é normalmente uma pessoa considerada nesse tipo de códice por exemplo uma pessoa de destaque hierárquico como aí no caso tenosh diante do símbolo máximo de tenosh titlan méxico tenosh titlan nesta imagem vemos um ancião e observem que suas rugas no rosto também estão representadas na voluta não sei se a nitidez é suficiente para isso mas dentro dessas volutas da voluta azul que sai de sua boca mostra a fala de um ancião representa a fala de um ancião a voluta tem rugas nessa outra imagem que representa o vale de Apoala onde a direita tem uma grande cachoeira no centro dois rios cortados transversalmente e a esquerda na boca do Quetzalcoatl desta fera meio serpente meio pássaro seria uma caverna esses locais foram encontrados foram localizados há um tempo atrás e a direita vocês veem ali este símbolo que está abaixo da cachoeira que representa uma voz preciosa então este tipo de estrutura gráfica com estes círculos com estas cores e com estes quadradinhos em torno representam normalmente a preciosidade como aqui abaixo também neste quadrado considerado um local precioso e aqui ali há uma voluta de som que nos dá esse sentido de preciosidade aí nós vemos uma imagem também que o Eduardo mostrou agora há pouco também deste códice que é o que está acima na parede ali na exposição e abaixo os senhores da noite todos eles são representados com pequenas volutas vermelhas e estão com os braços abertos representando mostrando que a voluta lhe dá um poder de controle deste dia de cada dia específico e a posição dos braços também lhe dá esta característica de o possuidor o dono aquele que é o senhor daquele dia específico aí vemos volutas de choro a lágrima saindo dos olhos aí vemos volutas de grito é um vendedor de feijões gritando seu pregão talvez cantando também à direita gritos de batalha um grito dos guerreiros um grito de uma parturiente que acaba de dar à luz os gritos deste personagem raiado que desce da banda celeste onde você dá para ver o sol ali no centro e uma boca abaixo do sol por onde eles saem do céu e descem à terra e atacam os humanos com bolas de terra com obscuridade e lama e o da esquerda está emitindo um grito de ataque aqui diante de sua boca abaixo dele guerreiros preparados para o contra-ataque também emitindo gritos de guerra aqui segurando aqui a sua lança a mão está aqui atrás é um lança dardos na verdade é um dardo esta é a cena completa está no Códice Zutchenutal que está ali numa das vitrines aí volutas representando falas de educação e ensino inclusive de punição neste quadro aqui de cima aqui é um cativo que está sendo educado para depois ser sacrificado então ele aprende ele não é sacrificado de qualquer jeito primeiro ele se torna um músico depois ele é sacrificado eu como músico sei um pouco o que é isso volutas de animais então aí temos a representação do dia um jaguar a bolinha representando o número um o jaguar como signo desse dia e tem uma pequena voluta de rugido aí desta onça e a direita um canto de pássaros vocês veem que aqui é uma voluta que já tem enfeites ela tem aqui uma conta de jade o que lhe dá uma preciosidade o que indica que este ser está cantando aí um macaco emitindo sua voluta torcida que faz com que as pessoas se distraiam e que ele se distraia e derrube aqui o baú de preciosidades e o vaso com preciosidades e saia por ali derrubando tudo aqui uma serpente de fogo que está sendo usada como pau de fogo para produzir o fogo novo é um ritual do fogo novo então tem um personagem fazendo aquela fricção famosa para produzir fogo e aqui tem umas volutas de fogo vejam que não são volutas de som mas aqui diante de sua boca sim são volutas de som que ele está emitindo aí o Códice Florentino tem este personagem com três volutas coloridas que aí dá para ver melhor que é uma visão de uma que se teve antes como se fosse uma previsão da chegada dos espanhóis e do domínio espanhol e esta personagem teria levantado da tumba e aparecido na forma de uma serpente e relatado o que aconteceria durante a conquista aí uma voluta canina que eu imagino como um uivo no Códice Dresden que também está aqui na exposição que é um Códice Maia são raríssimas as volutas aí nesses Códices Maias e essa é uma delas normalmente interpretada como um latido mas eu acho que o uivo é bem mais interessante volutas de concha concha marinha que são usadas como caracol como trompete normalmente eu trago o meu trompete de concha aqui para tocar no público hoje infelizmente eu esqueci aí estão dois tocadores de concha observe que o da esquerda não aparece voluta mas ele está em posição de tocar ele está tocando então a voluta nem sempre aparece e a direita sim a voluta de som está saindo da concha ele está tocando aí a situação do primeiro e aqui o contexto do segundo que está aqui acima tocando a sua concha durante um grande ritual aí está mais um tocador de concha com os sons saindo da concha aqui enquanto tem alguém ali levando um um belo banho com gotas de água à direita também são trompetes sendo tocados e o som saindo aqui e aqui o texto está farão de taberneiros e de cachaceiros em geral essa é uma das volutas mais belas uma voluta hiper enfeitada e ornamentada belíssima tem duas volutas saindo da da boca deste cantor músico aqui que está tocando esse tambor chamado Rui Ruetel diante desse personagem que também está cantando e tocando chocalhos e esta voluta espetacular com toda uma simbologia dentro relacionada às festas e aqui uma flor preciosa em cima significando música que pode ser tanto canto quanto também música instrumental no caso relacionada com este tambor é mais uma voluta florida de canto aí também aí coelhinhos cantando no códice florentino volutas floridas aí um borracho cantando fazendo uma bagunça danada mas cantando um tocador de teponastre que é um tipo de tambor de madeira sob o céu noturno tocando e cantando as volutas azuis aí mais volutas azuis de canto volutas de canto abaixo vemos um já um outro um outro uso da voluta para representar o nome de um lugar então um uso fonético da voluta cuikatlan cuikatl que significa música e outras relações outras coisas relacionadas e tlan como um sufixo de lugar então tem essa voluta aí já que já não tem um sentido de representação do som mas sim um sentido fonético a voluta preciosa da morte e aí mais volutas de canto eu já vou terminando aí mais uma voluta num nome num antropônimo também com sentido fonético aí mais uma voluta com uma arvorezinha cantando com aquela boquinha simpática é um território conquistado vocês veem que o templo está em chamas e saindo fumaça são volutas de fumaça aqui à direita não são volutas de som mas esta volutinha azul aqui é uma voluta de som e juntando esses dois elementos você tem o nome deste lugar então é um uso fonético mais volutas de canto as volutas de diálogo são muito importantes elas estão muito presentes então há muitos diálogos com claves negociações em que a voluta está presente a gestualidade também vejam aqui acima o gesto deste que está à frente então tem um estudo inclusive desses gestos porque existem existe uma espécie de código gestual nos códices então as volutas de diálogo mais uma voluta de diálogo uma fala respeitosa quando ele está com os braços cruzados normalmente interpretado como respeito mais um diálogo com volutas passeando pelo ar numa grande um grande debate que está acontecendo que eu não vou entrar em detalhes a última imagem que eu vou mostrar é da história tolteca xiximeca e estão aí diante das sete cavernas uma um lugar importantíssimo dentro da história de xiximeca e abaixo tem dois personagens em um diálogo frenético vocês vejam volutas indo para um lado e para o outro e assim eu concluo minha fala também um pouco num tom assim de que essas representações dos diálogos possam nos contaminar para que a gente tenha uma relações aqui no país com as populações indígenas que se pautem pelo diálogo e não enfim pelo que está acontecendo muito obrigado alô então passamos com uma voluta para a última apresentação que na verdade é um trabalho coletivo que teremos aqui da Ana Cristina Lima não é do Charles Bosworth Eduardo Martins e Taunid Andrade e passo a palavra para eles mas antes lembrando se alguém estiver saindo além da exposição e dessa mesa redonda desse último trabalho nós temos dois livros à venda aqui um deles já mencionado pelo professor Beatriz é o livro Códices de Miguel Leão Portilha que tem a tradução de Cala Carboni e revisão técnica do Eduardo Natalino e história da América Indígena e uma coletânea de artigos dos colóquios do SEMA e um pré-lançamento então uma voluta obrigada primeiramente fazer os agradecimentos aqui nesse evento então parabenizar a Beatriz Paredes a Maria Arminda o Consulado do México a todo o apoio da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas aqui da USP e também aos curadores Eduardo Natalino e o Pedro pela oportunidade de expor os nossos projetos ou pesquisas recentemente finalizados a nível de mestrado são os pesquisadores aqui do Centro de Estudos Meso-Americanos e Andinos e nos dedicamos essencialmente a estudar justamente esses manuscritos então uma grande felicidade para nós estarmos aqui expondo nossos trabalhos nessa apresentação então vamos tratar de dois grupos de manuscritos alguns deles estão nessa exposição outros grupos não serão contemplados mas basicamente são os códices mistecos que foram mencionados muito brevemente e os códices na aula de conteúdo tributário e histórico sobre os códices mistecos quando buscamos entender a produção dos códices cabe enfatizar o caráter hierárquico das sociedades da Mesoamérica tanto no período pré-hispânico quanto colonial as sociedades mesoamericanas de maneira geral poderiam ser divididas em dois grandes grupos de nobres e comuns que por sua vez possuíam outras classes sociais dentro desse primeiro grupo encontrava-se a categoria dos senhores governantes a produção das narrativas dos códices portanto estava intimamente ligada à influência e justificativa do domínio político das elites dirigentes eram produzidos por seus membros de forma especializada os tlacuilos começamos essa apresentação com os códices da Misteca pois grande parte dos códices pré-hispânicos conhecidos são dessa região no total quatro pré-hispânicos a Misteca corresponde a metade oeste do estado de Oaxaca e pequenas porções de Pueblo e Guerreiro no México o principal grupo de códices é conformado por cinco manuscritos como eu mencionei quatro pré-hispânicos que seriam Bodley, Colombino o Vindobonense e o Zocinotal que felizmente está aqui o facsimilar do Zocinotal e também um códice colonial que é o Célden produzido em 1556 em estilo completamente pré-hispânico ainda que existam numerosos códices liêncios e mapas dessa região esses são os maiores expoentes da Misteca todos eles possuem características comuns então eles têm um formato de tiro ou biombo como a gente pode observar lá fora todos se utilizam de uma escrita formada por glifos fonéticos ou ideográficos como o professor Eduardo já explicou e pinturas mais importantemente nos códices mistecos as suas temáticas ou conteúdos eram recorrentemente genealogias de linhagens como estamos tratando de elites então existem muitas genealogias de dirigentes mistecas e também um conteúdo fortemente narrativo de eventos ou histórias ligadas a essas linhagens devido justamente a essa recorrência das temáticas eles são conhecidos genericamente entre os mesoamericanistas como códices históricos genealógicos mistecos eu vou passar muito brevemente pela minha pesquisa de mestrado então essa classificação vou deixar aqui uma grande imagem para que vocês se divertindo essa classificação pressupõe que as narrativas desses manuscritos possuiriam uma verossimilhança com o passado misteco então por exemplo representariam suas guerras casamentos nascimentos ou mortes no entanto existem uma série de eventos que são recorrentemente classificados pela historiografia como míticos sagrados sobrenaturais o meu interesse de pesquisa partiu então em pensar o que seriam as concepções de história poder e até dos agentes dessas narrativas para os mistecos pois mesmo produzindo relatos sobre o passado e sendo sociedades hierarquizadas isso não significa que suas concepções de poder ou de história sejam iguais às nossas minha pesquisa se dedicou então essencialmente ao estudo das deidades e de outros considerados não humanos para usar aqui um termo muito recorrente nas terras baixas então deidades espíritos homens de pedra e eu analisei quatro códices então Bobley Celdo Vinobonense e Zoxinutal aqui eu vou fazer um pequeno exercício de leitura então está um pouquinho apagado mas essas personagens são recorrentemente classificadas como deidades mas como dá para perceber são figuras humanas colocadas em perfil existem mulheres que aqui estão vestindo suas saias e homens que aqui vestem seus taparrabos estão todos de sandália e eles estão fazendo uma reunião que preside a senhora Nove Erva o senhor Dois Cachorro e em seguida já tem essa composição de glifos maravilhosos que representa a primeira saída do sol então essa cena que está no Códice Vindobonense representa o início da idade ou do mundo atual para os mistecos então é normal a gente se referir a deidades nesse período de início do mundo entretanto o que é mais interessante é que essas personagens que são classificadas pelos historiadores como deidades elas continuam aparecendo fazendo parte de genealogias interagindo com os senhores mistecos então tanto na forma de migrações que a gente vê nessa figura acima que eles estão indo fundar um senhorio eles também participam de guerras então aqui a gente tem uma senhora misteca acompanhado de uma suposta deidade que é nomeada o Sete Serpentes numa guerra mas também a figura mais recorrente nos códices são as consultas com os oráculos então essa senhora que é a Três Pedernal ela se transforma em uma grande serpente e vai no fundo de um rio que aqui está mostrado em perfil em corte e ela está indo consultar a senhora um águia o que eu queria trazer com essa temática das deidades é que justamente a grande participação de entidades que a gente na verdade não sabe nem classificar mas que a gente julga como não humanos nos códices não existe uma separação tão categórica quanto a nossa entre o que seriam humanos ou não humanos então portanto isso nos remete ao que é história poder passado para essas elites dirigentes essa é a importância de se estudar esse tipo de temática e portanto como que esse poder das elites dirigentes eles não eram dados eles eram justamente construídos quando se entabulavam relações entre humanos e não humanos portanto uma relação construída através de uma política uma política do cosmos cosmopolítica para poder construir o poder esse foi um pouquinho dos meus resultados de pesquisa então obrigada Obrigado Ana pela introdução do tema queria agradecer todo mundo por estar aqui hoje também vou apresentar rapidamente o meu trabalho que se intitula a representação de práticas sacerdotais nos códices mistecas justamente a minha pesquisa ela se concentra na análise de dois códices dessa região que são o Zuchnotau que está na exposição e o Bodley nesses códices eu me propus a estudar as representações dos sacerdotes ou dos personagens classificados como sacerdotes e o primeiro passo foi então uma leitura iconográfica para tentar identificar tanto objetos quanto elementos e atividades que estariam ligados a esses personagens só como exemplo eu coloquei essa página a gente pode ver aqui embaixo você tem coisas como o uso de mantas o uso de incensos às vezes feitos de copal e pó de tabaco tabaco em fumaça também atividades como aqui a gente pode ver perfuração do próprio corpo da própria orelha o sangue saindo também tem registrados mas não nessa página atividades como músicas sendo feitas tocadas cantadas nos templos uso de substâncias alucinógenas diversas outras técnicas a partir dessa leitura da compilação dessas técnicas foi possível perceber que essas atividades não eram só realizadas pelos personagens classificados como sacerdotes mas também por outros personagens classificados como caciques ou senhores por ancestrais por deuses ou como a Ana bem explicou personagens classificadas dessa maneira tradicionalmente isso impede um pouco uma leitura mais tradicional da gente ler essas atividades como religião ou como os espanhóis classificaram como culto ou idolatria porque os próprios deuses realizam esses atos por exemplo o mesmo gesto usado por alguns sacerdotes no templo de espalhar pó de tabaco é usado em outro códice que fala da origem do mundo para falar justamente é um gesto também usado por deuses nesse momento de organização e separação das coisas do universo então por isso me interessou entender essas práticas sacerdotais mais como técnicas ou justamente como práticas entender quais eram os mecanismos delas que geravam diversos efeitos por exemplo ajudavam a gerar e organizar a própria história era um mecanismo fundamental nessas narrativas eram mecanismos eram práticas que geravam relações justamente entre essas elites mistecas e outras entidades desse mundo como eu já mencionei ancestrais o ritual era uma maneira de se comunicar com os ancestrais que moravam ou no fundo dos rios ou em cima do céu e também pensando essas técnicas para criar pessoas ampliadas ou magnificadas principalmente no caso dos caciques e senhores da misteca justamente pela aglutinação dessas relações com outras entidades eles se tornavam pessoas ampliadas talvez possa descrever assim então esse tem sido um pouco o propósito da minha pesquisa de tentar entender esse mecanismo os usos e a importância desses rituais justamente para essas elites mistecas a partir dos seus próprios documentos e suas próprias representações porque nesses textos nesses códices essas são atividades centrais que estruturam a narrativa inclusive muito obrigado boa noite passar rapidamente então para os códices tributários no período em que os castelhanos chegaram na região que hoje é o México a cidade de México Tenotitlan era a principal cabeceira com poder econômico e bélico na região do altiplano central juntamente com as cidades de Tlacopã e Texcoco essas cidades possuíam uma estrutura de poder de Estado liderada por um governante guerreiro que era escolhido entre uma elite guerreira então era uma sociedade bastante hierarquizada em que a maioria da população trabalhava produzindo alimentos e objetos roupas objetos de luxo dos quais eram recolhidos tributos para sustentar uma elite guerreira que vivia basicamente para conquistar novos territórios que eram incorporados então essa elite realizava campanhas militares sob a forma das chamadas guerras floridas para realizar sacrifícios conseguir cativos para sacrifícios e também as guerras de conquistas focadas em conquistar as cabeceiras locais e incorporar os sistemas tributários que já existiam nas regiões durante o período colonial foram produzidos códices que se referem à tributação mexica ocorrida nesse período pré-hispânico são o Códice Mendoza e a matrícula de tributos por exemplo e esses códices projetam no passado um grande domínio dos mexicas sobre os outros povos construindo uma memória que era reforçada pelos castelhanos como demonstração de seu próprio poder como que ao dominar México-Tanotitlan dominamos essa cidade estamos automaticamente dominando todos os povos que os mexicas também dominavam então na minha pesquisa eu pego justamente um conjunto de códices mexicas o Mendoza e a matrícula de tributos e um conjunto de códices tlapanecas que é uma região que corresponde à parte oriental do atual estado de Guerreiro no México que registram esses tributos e eu estudo justamente como que cada uma das elites elite mexica e elite tlapaneca representam o seu sistema tributário e representam as relações entre eles então se a gente der uma olhada agora nesses folhos por exemplo no documento que nós temos aqui da província de Tlapa no Códice Mendoza aparece a cabeceira a cidade de Tlapa como cabeceira de outras 13 cidades e um conjunto de tributos que eram pagos mantas vestes de guerreiros e ouro essa era uma das poucas regiões que tributavam ouro no formato de lâminas e ouro em pó e no documento tlapaneca nós temos o registro dos 35 anos entre 1486 e 1521 em que esses tributos foram pagos inclusive nesse códice tem uma cena que mostra justamente um dos períodos em que aumenta então aqui é a passagem de um ano para o outro que seria para a gente 1510 e 1511 e a quantidade de tributos de ouro aumenta e também aparecem aqui as mantas então a gente pode ver que antes não tinha e aí vai aumentando essa tributação então o meu estudo é justamente sobre esse processo essa dinâmica do aumento da tributação tentando entender essa questão de como se davam essas relações políticas e tributárias entre elites e como que isso foi representado por essas elites também já no período colonial muito obrigado vamos passar a última apresentação mais 5 minutos mas eu quero já antecipar a todos que é bom tendo em vista o adiantado da hora em vez de realizarmos o debate aqui tenho a grata satisfação de dizer que o consulado geral do México em São Paulo nos oferece um coquetel senhora muito obrigado e bom então vamos para a última apresentação e depois fazemos lá o debate e sem mediador é para ele obrigado muito obrigado Márcio boa noite sou Eduardo Eduardo e vou falar um pouquinho sobre os códices novas mexicas que tem sido alvo já foi alvo da pesquisa de mestrado de uma colega nossa que é a Carla Carbone que não pôde estar presente na apresentação hoje e também são alvo da minha pesquisa atual de mestrado então os códices não os pré-hispônicos não sobreviveram à destruição promovida no início da época colonial pelos castelhanos mas por outro lado muitos outros foram produzidos durante o século XVI e sem dúvida sem modificações de forma e conteúdo unindo tradições antigas a novas demandas sociopolíticas e crenças religiosas eu vou falar basicamente aqui sobre os códices históricos que foram produzidos no período colonial que narravam as histórias de migração e das cidades e que deveriam por um lado ser uma voz particular que defendesse os interesses da própria comunidade e por outro compartilhar elementos reconhecíveis e aceitos pelas tradições históricas vizinhas servindo como um meio de legitimação entre as elites dirigentes interna e externamente como consequência dessa dupla função legitimadora desempenhada por essas histórias naoas cada cidade ou grupo político procurava criar versões históricas mais vantajosas para si gerando distintas narrativas então vou falar um pouquinho sobre a pesquisa que a Carla realizou ela em seu mestrado estudou a reescrita das histórias naoas no período colonial inicial a partir de um estudo comparativo entre códices que é como a gente tem na exposição e crônicas compostas por autores de tradição naoas e a partir da análise das apresentações usos e transformações então de um local que é um local das sete cavernas chamado Chico Mosto que está aí representado nessas imagens no caso a imagem da esquerda e da direita e depois tem alguns algumas outras cilindros que estão ligados a esse local na parte de baixo da segunda imagem da direita bom no caso então que a Carla tinha como objetivo ela entender a passagem por esse local que parece ter fundamental importância por onde ocorre uma série de eventos rituais relacionados a conformidade e identidade do povo não só dos mexicas mas dos povos novos e o estabelecimento de alianças com os povos vizinhos e o direito à posse da terra ou seja um importante elemento legitimador para as concepções novas de história e poder político que segue vigente na época colonial especialmente para as audiências indígenas e aí isso aparece em outros manuscritos como é o caso do Códice Ascatitlan do Códice Mexicanos e por fim o Códice Vaticano A que é um dos que está exposto aí nas vitrines da exposição ok então eu passo por fim a a minha pesquisa que no caso eu tenho analisado eu tenho trabalhado com cinco fontes na minha pesquisa de mestrado são elas a Tirina da Perignação o Códice Urbano o Códice Mendoza o Vaticano A que como já disse está exposto aí e o Manuscrito 40 busco entender basicamente quais eram as concepções de tempo e espaço nas histórias mexicas coloniais mais especificamente por meio da análise de conjunto de glifos de anos e lugares que são representados com frequência ao longo dos folhos além dos textos alfabéticos que estão em Náutli castelhano e até mesmo italiano que também compõem essas narrativas bom eu tenho observado ao longo da minha pesquisa que embora as novas histórias mexicas tenham sofrido mudanças quanto a forma e conteúdo as representações temporais e espaciais por meio de glifos continuaram sendo essenciais para as narrativas mesmo nas histórias em que textos alfabéticos foram adicionados citando datas cristãs e nomes de lugares então eu trago rapidinho um exemplo para vocês do folho 2R do Códice Mendonça um folho super conhecido muitas vezes para quem se aventura a conhecer os códices e aí na imagem da direita em cima tem algumas representações de ano que estão presentes nesses manuscritos de acordo com o sistema calendário meso-americano então tem umas volutas de fumaça no glifo que tem aí em cima que representa enfim uma cerimônia importante para os mexicas e nas três figuras que estão embaixo eu selecionei os topônomos que estão citados aí no caso nesse folho o primeiro da esquerda para a direita é o topônimo de México-Tenochtitlan que enfim representa aí o nome da cidade que era a capital dos mexicas e abaixo outros dois topônomos que foram retirados estão localizados aqui mais abaixo esse de México-Tenochtitlan aqui no centro e esses outros dois aqui embaixo que representam conquistas que os mexicas fizeram bom por fim então a análise entre os períodos narrados nas cinco histórias mexicas também tem evidenciado três formas de distribuição dos elementos temporais e espaciais nos folhos dos manuscritos ou seja três turicidades conectadas que mostram que a conquista casteliana não significou o fim da história mexica ao contrário as histórias se reinventaram mantendo estruturas de registro temporal e espacial por meio de glifos e ao mesmo tempo adicionando acontecimentos ocorridos após a conquista castelhana acredito que a continuidade dessa produção de histórias mexicas em tempos coloniais está provavelmente relacionada ao papel que descendentes das elites mexicas ainda tinham durante o século XVI e o início do século XVII ainda que submetidos às autoridades castelhanas então por fim só a guisa de conclusão aqui das pesquisas que nós apresentamos as pesquisas envolvidas no SEMA e aqui apresentadas destacam a importância de utilizar as fontes nativas como objeto de estudo histórico pois a análise dos códices inseridos em seus contextos de produção e os usos nos permitem compreender as concepções de tempo espaço ou agentes assim como o passado e a própria história dos indígenas do México buscamos assim então contribuir com o desenvolvimento da história da América Indígena entendendo essas sociedades e os documentos por elas produzidos sem partir de classificações binárias ou conceitos fechados mas estabelecendo um diálogo para entendê-los em toda a sua complexidade então o convite a exposição Códices Mexicanos também é um convite para repensar o estudo de América Indígena muito obrigado muito obrigado bom essa esses trabalhos que o SEMA apresenta demonstram a professora Beatriz Paredes e a senhora Margarita Pérez Vila Senhor a vitalidade dos temas mexicanos em nossa universidade e bom agora vamos para a exposição para o coquetel muito agradecido a todos muito obrigado obrigado Obrigada.